A Polícia Federal cumpriu hoje ordem de busca e apreensão em três estados e também no Distrito Federal. Essas ações fazem parte das investigações sobre um suposto esquema de propina em empréstimos da Caixa Econômica Federal. E a operação apura o envolvimento do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do deputado cassado Eduardo Cunha nas irregularidades. Quando os agentes federais deixaram este prédio de luxo em Salvador, levaram com eles documentos apreendidos no apartamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima. O ex-secretário-geral do governo é o alvo mais conhecido da Operação Cuibono, nome que vem da pergunta em latim a quem interessa, e que investiga suposto esquema de manipulação de empréstimos da Caixa em troca de propina entre 2011 e 2013. A ação também aconteceu no Paraná, em São Paulo e em Brasília. Aqui, na sede da Caixa Econômica, a busca atingiu as vices-presidências de pessoa jurídica e de tecnologia de informação. Tudo começou com a apreensão de um telefone celular na residência no Rio de Janeiro do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ainda em dezembro de 2015. O aparelho guardava registros de uma intensa troca de mensagens entre Cunha e o então vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa, Gedel Vieira Lima. Para os investigadores, os diálogos se transformaram em fortes indícios de um possível caso de formação de quadrilha. Para o procurador Anselmo Cordeiro Lopes, há indícios de uma organização criminosa integrada por empresários e agentes públicos com altos cargos na Caixa e no Parlamento, que desviavam de forma reiterada recursos públicos a fim de beneficiarem a si mesmos por meio do recebimento de vantagens ilícitas, e a empresas e empresários por meio da liberação de créditos e investimentos autorizados pela Caixa em favor destas pessoas. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, que deixou o governo no final de novembro, após ser acusado pelo então colega da cultura de pressioná-lo para obter vantagem pessoal, agora se vê envolvido em suspeita de corrupção passiva. Para o Ministério Público, Gedel teria agido de forma orquestrada para beneficiar empresas com liberações de crédito, e fornecia informações privilegiadas para outros membros da quadrilha. Seriam eles Eduardo Cunha, o ex-presidente da Caixa, Fábio Cleto, e o doleiro Lúcio Funaro, preso na Lava Jato. O juiz Valis Neide Souza de Oliveira cita pelo menos uma operação suspeita. A empresa Marfrig Alimentos pedia liberação de crédito junto à Caixa, que teria ocorrido após a atuação de Gedel e Cunha, comprovada por intensa troca de mensagens entre os dois. Num dos diálogos identificados pela PF, no dia 30 de julho de 2012, Gedel avisa Eduardo Cunha Marfrig, voto sai hoje. No dia seguinte, ele volta a informar ao deputado. Voto Marfrig será aprovado hoje em eletrônica. Em seguida, Gedel explica em detalhes as condições do crédito à empresa e conclui Opinião de voto favorável. Já foi. Agora é com você. Na sequência, segundo a Polícia Federal, a empresa do doleiro Lúcio Funaro recebeu o depósito de quase meio milhão de reais da empresa Marfrig. Em nota, a Caixa Econômica informou que está em contato permanente com as autoridades, prestando irrestrita colaboração com as investigações. Também por meio de nota, o ex-ministro Gedel Vira Lima disse ser inocente e que a operação decorre de ilações e meras suposições não comprovadas. A defesa de Eduardo Cunha informou que não teve acesso às investigações e que mesmo assim rechaça veementemente as suspeitas divulgadas. A Marfrig disse que não foi alvo de qualquer medida da Polícia Federal e disse também que as operações sempre foram feitas em condições de mercado sem qualquer tipo de privilégio. A defesa de Fábio Cleto afirmou que ele está colaborando com a Justiça.